Boa tarde, meus amores, tudo bem com vocês? Eu espero que todos vocês estejam bem. Estou aqui de volta para falarmos, para conversar mais um pouquinho com vocês, né, gente? Eu acabei de assistir um vídeo. Eu vou fazer agora, que nem dona Fátima Castro. Vou usar o bordão da nossa querida Fátima Castro. Eu vou falar, mais uma vez, da de mãe de dois. De novo, de novo e de novo. Aí vocês podem até perguntar, por que, dona Ana? De novo, vai falar da de... Por que, gente? Porque ela fica realmente dando vários e vários conteúdos, então a gente tem que aproveitar para trabalhar, né? Então, vamos lá. Eu vou falar da de... Foi um vídeo que ela postou já faz uns três dias, eu não tinha visto ainda. Eu vi hoje, assisti hoje, estudei detalhadamente, como eu sempre faço com todos os vídeos que assisto. antes de vir aqui falar com vocês. O que foi que eu entendi desse vídeo que a Di postou? Onde ela estava respondendo perguntas que ela tirou lá do Instagram, que os inscritos dela, os gados, os idólatas, como queiram chamar, né, fizeram e a ela e ela estavam dispostas ali a responder. Então, uma das perguntas que fizeram foi se ela estava separada do Niel e por que ela não queria falar. Ela falou que não estava separada do Niel, que estava sim casada com o Niel, mas que o Niel estava trabalhando, que já fazia mais de mês que ele estava trabalhando e que ela também não sabia quando ele voltaria, que já tinha perguntado até para ele e ele também não sabe quando vai voltar. Achei muito estranho, mas vamos aguardar os acontecimentos, né? Outra pergunta que fizeram para ela foi por que... Eu amei essa pergunta, gente. Se eu pudesse colocar aqui para vocês, é que eu não tenho os equipamentos necessários para mostrar para vocês aqui a pergunta dessa pessoa fez para ela, perguntando por que que ela desativou os comentários. Gente, eu vibrei. Pelo menos apareceu alguém, meu Deus, para fazer essa pergunta para ela. Aí algum gado dela se ligou, né? Aí ela respondeu que, gente, eu desativei os comentários porque tem muita gente que ama a gente, que gosta muito da gente, que torce pela gente. Mas tem muita gente que não gosta, então ficam falando coisas que nos magoam, então a gente prefere, eu preferi não ativar mais os comentários. Faz tempo que eu desativei. Sabemos que faz tempo que você desativou, há muito tempo. Aí depois dessa pergunta, a resposta foi essa, que ela desativou por conta dos comentários desagradáveis e desrespeitosos que ela e as irmãs sempre recebem. Isso chama-se uma grande mentira. Mais uma, né? Porque a vida dessas três irmãs é mentira. Me desculpe quem discorda, mas é a realidade. Vocês podem procurar nos comentários da Lu e da Aninha, que ainda não devem estar desativados, e vocês nunca vão ver comentários desrespeitosos e nem agressivos, de forma nenhuma. Muito pelo contrário, o povo gosta muito delas. Elas, como eu falei, tiveram sorte de cair na graça do povo, mesmo mentindo, mesmo fazendo muita coisa errada, mas o povo não enxergam assim. Tá certo? No fundo, no fundo, nós, resenhistas, que falamos a verdade, é que ficamos como o ruim da história. Mas isso aí um dia tem fim, né, gente? A gente que trabalha com a verdade, eu mesmo trabalho com a verdade, com a sinceridade, não gosto de mentira e vou continuar assim. Mesmo que o meu canal nunca cresça, mas eu vou continuar trabalhando desta forma, porque é o meu jeito de ser, é o meu estilo de trabalho, e é assim que eu acho que é correto trabalhar, usando a verdade, e não vindo com a cara mais deslavada mentir. Aí vocês podem perguntar, por que a senhora está falando assim, dona Ana? Por quê? Porque ela falou mais uma vez, eu fiz até um vídeo, né, anterior a esse, falando a vocês, que ela sempre ficava falando que agradecia muito a Deus, que agradecia muito a Deus, né, as conquistas que ela está tendo, ela, não só ela, mas a família também, as irmãs. Primeiramente, eu agradeço a Deus, depois eu agradeço a vocês, meus amores, meus inscritos, que eu estou conseguindo tudo o que eu quero, e que eu sempre sonhei. Ela tem um estilo, né, assim, uma maneira muito estranha de demonstrar gratidão, vocês não acham? Sim, gente, voltando aqui ao assunto que eu estava falando, ela sempre falou, né, que agradecia demais, agradecia demais, mas eu acho assim, muito estranho, vocês não acham não, gente? É a forma dela agradecer a vocês todos, que dão tudo a ela, todas as conquistas que ela está tendo agora, todos os sonhos realizados, tudo, ela disse que agradece beiramente a Deus, e depois a todos vocês, não é uma maneira estranha de agradecer, vocês não concordam comigo? Por que, dona Ana, a senhora diz isso? Porque ela está simplesmente agradecendo de uma forma totalmente diferente de como deveria agradecer, né, desativando os comentários. E ainda teve uma outra pergunta, onde ela respondeu que não... Aliás, dentro desta mesma pergunta que a pessoa fez, perguntando a ela por que ela desativou os comentários, ela disse que, além dela ter desativado os comentários, ela não lê, gente. Ela não lê os comentários, porque ela não gosta de ler os comentários, nem tem tempo para ler os comentários. Então, ela não tem tempo, ela só tem tempo de receber o dinheiro do YouTube, dos joguinhos de robozinho, né, que tudo que dão dinheiro, ela tem tempo para tudo, menos para agradecer, da forma que deveria agradecer, aos seus inscritos, que é quem lhe dão tudo o que ela hoje tem. Ela disse que não tem tempo. Ela é uma pessoa que trabalha muito, né, realmente, ela não tem tempo a perder, porque o que é que custa, gente, a pessoa perder vinte e meia horas, até mesmo uma hora do seu tempo, porque ela tem muitos inscritos, para responder, para dar pelo menos um coraçãozinho aos seus inscritos. Ela que tanto diz que é agradecida a todos vocês por todas as conquistas que ela está tendo neste momento, está conseguindo neste momento. Então, é uma maneira muito estranha, eu acho, da pessoa agradecer, desativando os comentários e também não lendo os comentários, ela diz que não lê. Agora, não sei como é que ela não lê, muitas vezes, ela dá muitas respostas que vocês já escutaram da própria boca dela lá no Instagram, vídeos que ela já fez, aqui na plataforma e também no Instagram, de ela dá muitas respostas, bem agressivas e bem mal educadas para quem faz as críticas que ela não gosta, nem ela, nem as irmãs. Então, é bem complicado dessa maneira, da Di agradecer tantos sonhos realizados e tantas conquistas que ela está tendo no momento, de maneira bastante estranha, mas é assim que ela agradece. Vamos para mais outra pergunta que fizeram a ela, que também ela respondeu que o Niel, gente, pasmem vocês, o que ela falou. Além de estar trabalhando em outra cidade, ele foi trabalhar no intuito de ajudar ela a terminar a reforma da casa dela. É. Isso mesmo, ele foi trabalhar para os dois conseguirem terminar a reforma da casa. Aí eu pergunto, se o joguinho, não é, que ela estava querendo, querendo, ela estava influenciando vocês a entrar nesse jogo, desse tanto dinheiro, precisaria o Niel estar há mais de um mês fora de casa trabalhando para, segundo ela, ajudar ela a terminar a reforma da casa, coisa que eu não acredito porque o Niel nunca fez nada para ajudar ela nem nas despesas de casa, quanto mais na reforma da casa. Mas ela disse que hoje, que perguntaram a ela também se o Niel dividia as despesas de casa com ela e ela disse que não ia mentir, que antes do Niel viajar, não, ele não dividia, mas que agora está dividindo. Gente, ele nunca dividiu e nem está dividindo. E esta, história de dizer que ele está trabalhando, eu acho que estou achando muito estranho. Eu acho que aí nesse angulo tem caroço, mentira, tem perna curta, pode mentir, mas um dia a verdade vem à tona, podem aguardar os acontecimentos. Estou falando isso para os gados dela, que não acreditam e nós resistem. Somos todos fofoqueiros e invejosos, né? Mas vamos para frente. Outra coisa que eu quero falar aqui é que esses joguinhos que ela tanto faz questão de fazer a propaganda dela e as irmãs dela e muitos outros youtubers grandes, né? Aí na plataforma estão com dias contados, viu? Tanto eu como muitos e muitos resenhos aqui cansamos de avisar. Gente, esse jogo não é correto, esse jogo não presta, esse jogo é um jogo de azar, é ilegal, isso é crime. E ninguém nunca deu ouvido, muito pelo contrário, entraram várias vezes nos meus comentários para defender as irmãs e muitas outras youtubers dizendo que eu estava com inveja porque meu canal era pequeno e eu não tinha como fazer propaganda de nada. E eu falei que mesmo que meu canal fosse grande, a resposta que eu dei foi essa, a quem me fez essa pergunta. A quem me fez essa pergunta não, a quem me fez essa acusação, né? Que isso é uma coisa muito séria, mas eu respondi também à altura, eu disse que mesmo que eu tivesse um canal grande e fosse convidada a fazer parte dessa propaganda de jogo de azar, eu não aceitaria e não aceitaria mesmo porque não é da minha índole e está induzindo pessoas que eu gosto, pessoas que eu sou a grata, que eu tenho gratidão, que me ajudam, eu não vou pegar essas pessoas e colocar dentro de uma fogueira que é o que a Di está fazendo, as irmãs cajazeiras todas estão fazendo e todas as youtubers grandes que estão fazendo também, só que a casa está caindo. Já soube hoje pelo repórter, pelos jornais, que a Polícia Federal já foi na casa de Deolane, aquela advogada famosíssima, que é a viúva do MC, que caiu lá do prédio, Kelvin, parece o nome dele, não me lembro bem, e também do filho do Teririca, Torilipa. os dois tiveram a casa, tiveram a visita em casa da Polícia Federal onde foram apreendidos documentos e objetos, até um carro me falaram lá na casa de Deolane foi apreendido, por quê? Porque também fazem parte desses jogos de azar, eles também estão envolvidos, tudo indica, dentre esses jogos de azar, quer dizer, pessoas famosíssimas, pessoas riquíssimas estão sendo investigadas. Imagine, não é? Nossas Youtubers que se acham as estrelas de Hollywood que em vista desse povo famoso elas não são nada, não é? Se os grandes estão sendo investigados, quanto mais os pequenininhos, não é? O negócio está vindo de cima para baixo, então, se liguem aí Youtubers que se acham a última bolacha do pacote e todos vocês se acham muito famosa, muitas estrelas, a casa está caindo, cuidado, tá bom? Só isso que eu venho a alertar vocês, eu já venho falando isso faz um bom tempo e o que eu venho tenho recebido de críticas e de respostas desagradáveis, desrespeitosas e agressivas não está nos gibis, dos gados e dos idólatras de irmãs. O que eu falo mesmo, todas as vezes que elas faziam um vídeo fazendo propaganda desses robozinhos e depois tinha a cara de pau de dizer que tinham ganho dinheiro, que estavam indo comprar isso, estavam indo conquistar isso, estavam indo realizar esse sonho e aquele sonho através do dinheiro desse robozinho, eu ficava muito revoltada. Eu sabia que tudo aquilo era mentira, tentei alertar diversas vezes aqui vocês que acreditam nela, até hoje vocês acreditam que eu não sei o que é que tem um povo para acreditar nas mentiras. Quando você trabalha com a verdade, você não é valorizada, você não é ouvida, você é taxada de invejosa e de mentirosa. Quem mente, não mente, mas você que está falando da mentira, você é que mente, porque você está falando de uma pessoa que para eles não tem defeito, mas aí as máscaras estão caindo, tá gente? Então gente, o vídeo de hoje é esse, espero que vocês tenham gostado, não poderia deixar de falar sobre as respostas que Adi deu para os inscritos dela e ao qual eu acho muito bom, foi bem merecido para todos aqueles que não querem enxergar que ela, tanto ela como as irmãs, não dão o devido valor a vocês e nem respeitam e nem tem carinho por vocês. Haja visto essa resposta que ela deu, que nem se dá o trabalho de ler os comentários de vocês, ela dá, então por isso que para ela desativar o comentário não tem problema nenhum, porque ela não lê mesmo os comentários, vocês estão falando sabe para quem? Para o vento, porque ela não está nem aí para vocês, nunca teve, o que elas querem, tanto o Bico como as irmãs, é simplesmente as visualizações de vocês para que no final do mês elas tenham aquela grande conta, né, gorda, lá, grande dinheiro, gordinho lá esperando por elas no banco, não é verdade? vindo das visualizações de vocês, para que elas possam deitar e rolar e comprar o que elas bem querem viver no luxo como elas estão vivendo hoje, não é? Eu tenho quase que certeza, só não posso dizer certeza porque não vi, não é? Mas eu posso imaginar depois que ela grava os vídeos que ela simplesmente fala tudo aquilo que sabe que vocês acreditam, porque vocês são idólatras, o quanto ela não deve rir da cara de todos vocês que tanto acreditam nas mentiras dela e de todas as irmãs, mas cada um é cada um, né, querem continuar acreditando em todas as mentiras e continuar dando visualizações e mais visualizações, estejam à vontade, esse vídeo mesmo que eu vi, que está fazendo três dias hoje que ela postou, já está com mais de 23 mil visualizações, quer dizer, ela abriu o vídeo para responder aos inscritos as perguntas, a maioria das perguntas foram respondidas com muitas mentiras, mas o povo bateu palma, está gostando e está crendo em tudo que ela falou, então, parabéns para vocês, gados, vocês é quem sabe se em quem querem acreditar, o pior cego é aquele que não quer enxergar, então, gente, por hoje é só, espero que vocês tenham gostado, quem gostou dê o like, quem não gostou pode dar o seu dislike, beijos, tchau, até o próximo vídeo, sim, gente, amanhã tem live às 10 da manhã, espero todos vocês, beijos!